A formatura dos pequenininhos, né? Essa semana já tivemos a formatura do César Bordes, que aconteceu em dois períodos também dos alunos. E pra nós é motivo de alegria, a gente fica feliz, né? Dos pais estarem presentes. É um momento único deles, que eles passam de um período pra outro período, de uma escola pra outra escola. E a gente sabe o tanto que é importante estar a família junto e o carinho que tem as escolas, as diretoras e os professores. É importante a gente mencionar que hoje aqui é na creche, e a creche é a porta de entrada no ensino. E mostra também aí, claro, sempre o importante falar dos investimentos da administração também no ensino aqui da nossa cidade. Sim, com certeza, né? Nós tivemos aí, essa semana, uma notícia boa. Conseguimos solicitar a construção das salas de aula aqui da creche municipal. Até a gente conseguir construir uma nova creche, que já está o projeto feito também. Mas a gente precisa socorrer. Esse ano nós precisamos abrir uma extensão por conta da quantidade de alunos. E agora a gente já, a empresa vem segunda-feira pra assinar o termo de início de obra. E aí a gente fica feliz com isso. E a educação a gente investiu. A creche aqui em brinquedos, colocou a grama sintética, os brinquedos pedagógicos, os brinquedos carrinhos, bonecas. Enfim, toda a parte das salas de aula estão todas com brinquedos, com equipamentos todos novos, né? Pra as crianças serem bem acolhidas. E são muito bem acolhidas aqui na nossa creche municipal. A gente quer agradecer a Deus, também agradecer a todas as crianças, né? Formando, que já vão passar pra outra escola, é um trampolim, né? Na vida. A todas as famílias, né? Aí presente, né? A direção, a todos os professores, funcionários. Porque ninguém trabalha sozinho. A nossa secretária Vânia, toda a equipe. Então, se torna hoje um motivo mais feliz ainda pra mim, porque o meu neto, o Bernardo, tá também formando, né? Então, é uma satisfação muito grande pra gente. Também cumprimentar a nossa vice Angelita, todos os secretários, funcionários, que aqui é um trabalho conjunto. Estamos muito felizes, né? Depois dessa, ainda vai ter mais alguma escola aí formando. pra gente encerrar o ano e voltar com tudo no próximo ano.